E aí, Ângela? Não... Minha querida Ângela! Não. Não, masculino demais. Enxaguante bucal demais. Isso não é perfume. Alô? Oi, Tom. Só uma perguntinha. Nós vamos vestindo casual ou nós vamos vestidos pra impressionar? Não sei quem estaríamos tentando impressionar. É só um evento de amigos, né? Ah, é. Ótimo. Foi exatamente o que eu pensei. Eu usar uma roupa formal seria idiota como você me dar flores. Não seria tanto uma loucura, não é? Sem toques românticos, sem dar as mãos e, com certeza, sem troca de doces. Sim. Só como uma noite não romântica perfeita. É. Então, você me busca em uma hora? Não vou buscar, não. Porque aí seria como um encontro. Não é, amiga? Ah, é. Bem pensado, amigo. Oi, Tom. Está se preparando pro seu encontro com a Ângela? Não é um encontro. Então, por que você cheira a enxaguante, bucão? A Montanha do Vômito. Prepare-se para... Estou jogado com seis andares de emoção de autenticidade que causa o vômito. Onde na nova Montanha do Vômito. Nossa, sabe o comercial da Montanha do Vômito, palavra por palavra? Sei. Hoje vou encarar a Montanha do Vômito. Vai haver vômito. E esse vômito vai ser meu caralho. Pra mim, não. Obrigado. Mas tudo bem, nós vamos nos cuspir. Quer dizer, nos dividir. Não! Não podemos nos dividir. Nós temos que ficar juntinhos. Porque somos amigos. E esse é um evento de amigos. Então, tá. Eu não posso ir ao parque. Eu tenho uma conversa online de emergência com a minha namorada à distância, Shannon. Ela é bem real. Oi, Shannon. Cancela a conversa bem, tá bom? Hoje é para amigos. Nada de namoradas. Por favor, precisamos todos lá para impedir que fique romântico. Desculpa, pessoal. A Shannon está enfrentando uma crise séria. Ela quer organizar os livros dela por utilidade. E como podem imaginar, ficou muito complicado. É aí que o bem vai entrar. Você vai. Não pode usar a lébidope se não estiver no seu colo. E solta, seu malíaco. Agora ela congelou. Olá, Shannon. Tá tudo bem, Tom. A gente ainda pode sair num evento de amigos. Só nós quatro, sabe? Ah, você é tão esperta, Angela. Ah, cuidado com os elogios. Se vocês continuarem assim, vão vomitar antes de chegar lá. Vamos logo. Ah, tá sentindo esse cheiro? Onde mais você teria os aromas gloriosos de comida frita, zoológico e o enxaguante do Tom em um lugar só? Esse é o plano de vômito. Eles fecharam a montanha do vômito mais cedo para lavar por causa do vômito. Ou podemos pegar uma munição de estômago que vai sair no nosso vômito. Vamos começar com alguma coisa menos desagradável. Olha, aposto que eu ganho o... Ah, e eu posso andar com o prêmio e deixar todo mundo com inveja. Como fariam se fosse um encontro? Mandou bem, Hank. Por isso é muito bom todos estarem aqui. Os amigos cuidam um dos outros. Beleza. Vamos nos divertir como amigos. Vamos nos divertir como amigos. Tenho que admitir que fiquei preocupado com o dia de hoje. Mas sinto que nós estamos fazendo isso dar muito certo. É, é legal estar em um grande grupo de amigos. Peraí, cadê o Hank? Gente, gente, eles têm o jogo do Bongo e Maglicand. Se eu bater com muita força, até tocar o sino, o Bongo vira tenente. É isso aí, eu arrasei. Nossa, Hank, você é forte. O negócio é tentar achar o ponto certo na marreta. Ô, senhoras e senhores, eu tenho um talento nato aqui. Sabia que tem um torneio de batidas em uma hora? Não, 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 não. Desculpa. O talento está bastante ocupado agora por causa de um evento de amigos. Não é mesmo? Ah, isso não parece sério. Agora, esmagar as coisas com uma marreta, isso é legal demais, não é, pessoal? Mas eu acho que outro vai levar essa beleza pra casa, né? Ah, o troféu do Bongo e Maglicand. E agora tenho que pedir a sua licença. Você entende, né? Não, não, não. Não pode fazer isso com a gente. Tá tudo bem. Um evento de amigos de três pessoas ainda vai funcionar. Certo. E por que não são duas pessoas? Vamos direto pra montanha do vômito! Bom, eu até gosto da ideia de vomitar, mas não amo a ideia de vomitar. Foi mal, Ginger. Ah, tá bom. Vamos direto na roda gigante, então. Nossa, essa coisa parece tão emocionante. Depois de você. Obrigada, Ginger. Como você é fofinho. O quê? Ginger! Vocês não me deram escolha. Vocês dois tiveram várias chances de vomitarem comigo. Vocês que pediram isso. Ginger! Foi mal, só que não. Volta aqui! Você é péssimo em eventos de amigos. Policial de estômago! Eu vou te pegar por isso, Ginger. Somos só nós dois agora. Não, não é verdade. Desde que eu fique olhando pro Ginger, tecnicamente, não estamos juntos. Então fique de olho no Ginger. Claro, eu tô vendo. Ele tá no chão. Tá correndo. Não, não vai pra trás das xícaras. Não vai pra trás das xícaras. Não, não. Ah, ele foi pra trás das xícaras. Tá tudo bem, então. Vamos só ignorar um ao outro durante algumas voltas e daqui a pouquinho isso vai... Por que nós paramos? Criança e brinquedo radical. Repito, criança e brinquedo radical. Todos os brinquedos serão desligados até a segunda hora. Ótimo, parece que o Ginger finalmente chegou na montanha do vômito. Bom pro Ginger. Sem pânico, não tem problema. Sim, nós temos um problema. Ele se soltou e está correndo na pista. Bom, não devem demorar pra pegar ele. Isso vai demorar muito tempo, pessoal. Sentimos muito, mas os brinquedos não vão funcionar pelo resto da noite. Ah, o resto da noite? Oi! Oi! Tem alguém ouvindo! Funcionários! Amigos de verdade! Socorro! Socorro! Não adianta! Não vão ouvir a gente com a música do parque lá embaixo. Ai, e eu gostava de música de parque. Minha nossa! Aquele troféu é meu. Isso é muito melhor do que vomitar. Então, nós dois estamos presos. Sozinhos. Juntos. No topo de uma roda gigante. Nada demais. Amigos ficam presos em brinquedos todo dia. Pois é. Mas eu acho melhor parar de me tocar com o seu joelho. Opa! Não tem muito espaço. Quer saber? Vamos fazer um jogo inocente de amigos até consertarem isso daqui. Tente adivinhar o que estão olhando. A vista da cidade. Como nunca viu antes. Acesa debaixo de um lindo céu estrelado. É. Bem isso. Nossa! Olha! Uma estrela cadente! Eu vou descer! Ângela, o que foi? Foi meu enxaguante local? Isso é muito romanticamente perigoso. Então eu vou descer pela lateral da roda gigante e... Pelo menos isso é só um perigo normal. E um pouco idiota. Peguei você. Só pra esclarecer, estou segurando sua mão por segurança, tá? É. Que bom que tá aqui. Por segurança, é claro. Escuta, até que eu tô achando isso aqui legal. Sabe? Eu não sei por que mais pessoas não saem da roda gigante desse jeito. É por isso. Isso foi um erro horrível. Nananina, não. Não fale isso. A gente não podia ficar lá no alto daquele jeito lá. Não, Tom. Eu tô falando sobre passar a noite inteira fingindo que isso não era um encontro. Se a gente admitisse que gostam do outro, podíamos ter ficado na cabine. Tudo bem. Não tava tão ruim lá. Eu tava pensando em segurar a sua mão. Eu também tava pensando em segurar a sua mão. Meu Deus, você tava? É sério? Nós dois queríamos segurar a mão do outro. Mas não vamos fazer isso agora, pela gravidade. Eu tô escorregando. Ai, Tom. Meu Deus. Antes que eu caia. O tempo todo eu queria que isso fosse um encontro. Eu queria também, Tom. Eu também queria. Ai, que situação mais estranha. Não, se você pensar em como descemos tão rápido, quer dizer, somos bem... bem ágios. É, acho que somos. E o que você falou agora era sério? Sobre... Sim, Angela. Evento de amigos nada. Tom, Angela. Vocês têm que me esconder. Tem muitos funcionários bravos atrás de mim. Sinto muito, Ginger. Estamos ocupados agora. Estamos num encontro. Quero vomitar. Ah, não na minha frente. Olha, tá lá. Pegue o carro. Ai, eu não me fico muito. Ó a mão. E... Transcrição e Legendas Pedro Negri